Senhor, sei que tens uma promessa Para mim, em seu tempo ela vai se cumprir Porque o Senhor não é Deus pra que minta Nem filho de homem pra que se arrependa Como fez com Abra Deus também fará o mesmo por você Tome posse da vitória E criei Não precisa se preocupar Se Deus prometeu, Ele vai fazer Deus tem promessas pra mim Deus tem promessas pra você O Senhor é fiel pra cumprir Pela fé eu posso ver Deus tem promessas pra mim Deus tem promessas pra você O Senhor é fiel pra cumprir Pela fé eu posso ver Pela fé eu posso ver Como fez com Abraão Deus também fará o mesmo por você Tome posse da vitória E crer Não precisa se preocupar Se Deus prometeu, Ele vai fazer Deus tem promessas pra mim Deus tem promessas pra você O Senhor é fiel pra cumprir Pela fé eu posso ver Deus tem promessas pra mim Deus tem promessas pra você O Senhor é fiel pra cumprir Pela fé eu posso ver Deus tem promessas pra você